Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo que você queria ser Sei um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais na bota e no anel de zapata Tudo que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Na estrada A sol e chuva na sua estrada Mas não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser Tudo que você consegue ser Ou nada Não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser Ou nada Tudo que você consegue ser Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E para mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clique 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 Clique